Agradecemos o empenho de todos no desfile, realmente o colégio passou muito bem, vocês desfilaram com grande carbo, deram tão orgulho para o colégio. Infelizmente o terceiro ano é o último desfile de vocês pelo colégio da polícia, o próximo grande desfile é o dia da formatura, mas não é um desfile tão grande quanto esse. Nesse momento vocês se despedem do colégio da polícia militar nessa parte de desfile, desfile cívico. Esperamos que vocês sempre lembrem do colégio como eu lembro há 25 anos atrás quando eu estava aqui. Espero tê-los realmente sempre visitando o colégio, parabenizo a todos e nos encontramos novamente para o novo desfile no dia da formatura, quando realmente será a despedida de vocês do colégio. Ranaway, yeah, with me Lost souls, you'll ever read Running wild and running free Two kids, you and me And I say, hey, 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 leave it like we're revocating Living like we're renegades, renegades Renegades Não foi ouro, não foi prata E não fogo diamante, e não fogo diamante E a fibra foi a raça, foi a fibra, foi a raça Living like we're renegades, renegades CPS, Brasil Living like we're renegades, renegades Living like we're renegades, renegades Renegades E o CPM não entra quem quer Só entra quem pode, já é tradição E o CPM quem cai, cai de pé Se levanta pela vibração Obrigado E a raça E a raça Estou lutando pra vencer Fui ser serão 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 Obrigado.